Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal. E esse vídeo é especialmente para aquelas pessoas que adoram um bom macarrão. Aquele pessoal que, assim como eu, é de descendência italiana e muitas vezes no final de semana tem aquela macarronada em família acompanhada de um bom vinho. Então esse vídeo é para aquelas pessoas porque hoje eu vou falar para você quais são três alternativas de macarrão low carb e quais quatro tipos de molho que você pode comer com essas alternativas. Gostou do tema? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu já vou falar dos macarrões. Então começando pelos macarrões low carb, a gente tem algumas alternativas bem gostosas e bem low carb mesmo. A primeira delas que eu vou falar é o macarrão de pupunha. Ele é um macarrão feito a partir do palmito de pupunha. Ele é vendido pronto assim, mas você também pode comprar o palmito e fatiar ele fininho na sua casa. Ele tem muito pouco carboidrato que o porção, cerca de 12 gramas de carboidrato nesse pote inteiro. E ele rende bastante, ele não diminui quase nada, não tem quase nada de água. Então é uma opção bem interessante e fica muito gostoso porque ali a textura do macarrão com o gostinho do palmito. Então para quem gosta de palmito é realmente um prato cheio. Já esse daqui é uma opção nova que está chegando atualmente no Brasil, é coisa meio que recente. Ainda mais com essa onda low carb que está tendo agora. Chama-se conjac. Conjac é uma planta asiática e eles usam a raiz dela para fazer esse macarrão. E esse macarrão é extremamente low carb, tem cerca de 9 calorias a cada 100 gramas. E esse pacotinho vem com 200 gramas. Então é uma opção super válida, ele fica super gostoso quando é feito. É super rico em fibras, então ajuda a dar saciedade, apesar de não ter nenhum tipo de caloria. A única desvantagem desses dois macarrões, tanto de pupunha quanto o conjac, é que é o preço deles. Esses pacotes aqui, aqui são 300 gramas de macarrão de pupunha e aqui 200 gramas de macarrão conjac, eles custam entre 20 e 30 reais. E é praticamente uma porção individual que vem aqui, né? Então não é o tipo de coisa que você vai acabar comendo toda hora, porque eu acho o preço relativamente salgado. E se você quiser comprar, a gente tem um link aqui na descrição, que é na loja Tudo Low Carb. Lá, se não me engano, está por 25 e 27 reais cada um desses. E usando o cupom SRTANQUINHO você ganha 10% de desconto. Mas se você quer uma alternativa ainda mais barata, tão low carb quanto e quase de graça, então a gente tem o macarrão de abobrinha. Eu vou ensinar a vocês agora como que faz. Gente, fazer o nosso macarrão de abobrinha é super fácil. Você pode simplesmente pegar uma abobrinha, assim, fatiar ela na metade, e então na metade de novo, e então fatiar ela em vários pedaços pequenos e finos. Isso daqui está mais parecido com o macarrão estilo talharine, mas eu já vou mostrar como fazer de outra forma que não é picando. Essa alternativa é para quem não tem ralador em casa, tá certo? Que é para todo mundo poder fazer esse macarrão de abobrinha. Eu vou reservando toda a abobrinha, por enquanto, numa peneira, e depois eu já vou falar por que a peneira é importante. Lembrando, quanto mais fininho você conseguir fazer, melhor, mais parecido com o macarrão fica. Agora, utilizando um ralador, você pode escolher qual formato de macarrão você quer. Eu não recomendo fazer muito fino, porque senão ele vai praticamente desaparecer quando você jogar ele no molho quente, e também vai ficar muito sem textura. Recomendo que você use um corte um pouco mais grosso assim, ou mesmo um corte quadradinho assim. Aí fica bem parecido até mesmo com um talharine. Ou até mesmo esse corte aqui também dá certo, mas eu não acho tão legal se você está querendo imitar um macarrão. E claro, isso depende bastante do ralador que você tem em casa, para os tipos de corte que ele vai ter. A gente tem que ralar de lado, que é para ficar comprido o macarrão, certo? E com muito cuidado com sua mão nesse momento. Olha só como ficou as fatias. Tá certo? Agora eu vou terminar de ralar essa abobrinha e essa outra que eu tenho aqui, e já mostro para vocês o para que a gente vai utilizar a peneira. Agora o próximo passo, como você pode ver, eu pus em uma peneira grande. O próximo passo é jogar sal aqui em cima, mexer e deixar ela escorrer. Por que isso? Porque o sal vai absorver o excesso de água da abobrinha, que quem já cozinhou a abobrinha sabe quanta água sai dela. E a gente não quer essa água na hora que a gente estiver fazendo o macarrão, porque senão vai deixar o nosso molho aguado e vai demorar muito tempo para ele pegar o ponto certo de novo. Então a gente vai jogar o sal aqui. Não se preocupe que o sal que você jogar aqui, a maior parte dele vai embora depois que a gente lavar a abobrinha, tá certo? Então a gente joga bastante sal aqui e depois deixa escorrendo. Eu vou deixar escorrendo aqui na pia por cerca de meia hora e depois vou lavar ela. E aí eu já volto para mostrar todos os nossos macarrões. Bom, como você viu, é super simples de fazer, é muito barato e também é super low carb. Uma porção, essas duas abobrinhas juntas, deve ter no máximo 10 gramas de carboidratos líquidos e rende bastante coisa, rendeu tudo isso aqui. Então é uma dose individual, até mesmo para dividir com outra pessoa. É interessante que o mesmo processo que é utilizado para fazer o macarrão de abobrinha, também pode ser utilizado para fazer macarrão a partir de outros legumes, como por exemplo, o chuchu, a cenoura e até mesmo a beterraba. A cenoura e a beterraba não são tão low carb quanto o chuchu e a abobrinha, mas ainda assim são opções low carb, principalmente se você não tiver com o consumo de carboidratos tão restrito na sua dieta. E agora eu vou falar a respeito dos molhos. Os quatro tipos de molho que eu vou falar agora, na verdade são três molhos e um tipo de preparação, servem para qualquer um dos três tipos de macarrão. Então esse daqui é o molho pesto, que eu mostro como se faz agora. Bom gente, fazer o nosso molho pesto low carb é muito fácil. A gente vai precisar de cerca de um terço de xícara de azeite de oliva. Vamos precisar também de dois dentes de alho. Você pode espremer eles, eu vou usar um mixer aqui. E vamos precisar de meia xícara de folhas de manjericão. Isso daqui vai render pouco, mas é porque é só uma porção individual. Aí também você vai colocar sal a gosto, algo em torno de uma colher de chá deve estar ótimo para essa quantidade que a gente vai fazer, até um pouco menos. E você também pode colocar um pouco de pimenta do reino, mas não é necessário. Aí agora a gente vai bater com o auxílio do mixer ou no liquidificador, dependendo de onde você estiver fazendo. Depois dessa primeira etapa, que a gente deve ter uma mistura homogênea por aqui, a gente vai adicionar noz pecã ou noz mariposa ou noz quartz, a que você tiver disponível. Cerca de um quarto de xícara. A gente vai adicionar aqui na mistura. A ideia é bater, só que não tanto a ponto de destruir toda a noz e deixar como se fosse tudo líquido. Ou no caso, deixar ela a ponto de farinha. A gente vai bater um pouco, mas para triturar ela, deixar ela em pedacinhos bem pequenos. E por último, depois dessa etapa, a gente vai adicionar 50 gramas de queijo ralado, depois que a noz já estiver quase no ponto. Conforme eu disse, depois de triturar as nozes, a gente vai adicionar 50 gramas de queijo ralado e só dar a última batida com o mixer para ele misturar bem. Não precisa destruir mais o queijo ralado do que ele já vem ralado. Na verdade, nessa etapa você pode até mesmo já misturar direto na mão. Pronto, agora já está pronto o nosso molho pesto. É só depois a gente esquentar ele e adicionar o macarrão. Tá certo? Como você viu, é bem fácil fazer o molho pesto. É basicamente só misturar vários ingredientes super gostosos, que juntos vão ficar ainda melhores. E aí, na hora de comer o molho pesto, para ele não ficar com o gosto de alho muito forte, você precisa, obviamente, esquentar ele numa frigideira, numa panela. Aí você esquenta ele, espera um pouco, refoga ele um pouco. E então você coloca qualquer um dos macarrões. Cerca de dois minutos, eles já estão prontos para consumo. Não precisa ficar fervendo e cozinhando que nem o macarrão tradicional, tá certo? É só você jogar no molho quente e cerca de dois minutos já está pronto para consumir. Pode tirar do fogo e pôr no prato. A segunda alternativa de molho é o molho de tomate. Claro, prefira sempre o molho de tomate caseiro, que inclusive o Sr. Tanquinho já fez em outro vídeo, que está linkado aqui na descrição e também aqui no canto da tela. É bem fácil fazer, basicamente você vai ferver tomates por um bom tempo, até ele evaporar bastante da sua água. Então você tempera a gosto, tá certo? É bem fácil fazer, fica super gostoso. Se você quiser, você pode fazer também molho bolognesa ou simplesmente comer ao sul. A nossa terceira opção é o molho branco, que eu não fiz, mas aqui temos um pote de requeijão representando ele, porque você pode fazer o molho branco de maneira super simples. É só você refogar um pouco de cebola e alho no azeite ou na manteiga e depois adicionar cerca de 50 gramas de queijo ralado para 200 gramas de creme de leite ou de requeijão. Então você mistura tudo e assim que ele estiver quente, tiver uma mistura homogênea, tiver da consistência desejada, quanto mais tempo você deixar fervendo, mais grosso vai ficar, você adiciona o macarrão que você quiser nesse molho branco. Também é uma opção super gostosa, fica muito bom. Eu já comi o molho branco com esse macarrão de pupunha e fica sensacional. E o nosso quarto modo de preparar os macarrões é o tradicional alho e óleo. Ele funciona especialmente bem para o macarrão conjac e para o macarrão de pupunha e acho que todo mundo sabe como fazer o macarrão alho e óleo. Você pega, esquenta bem o azeite em uma panela, então você põe um pouco de alho, espera refogar, está no ponto que você quer e então você joga esses macarrões, o macarrão que você preferir, nessa panela quente, espere ele incorporar bem no alho e no óleo. E então está feito, é só você servir. No vídeo de hoje eu não vou experimentar nenhum desses macarrões agora ao vivo para vocês. Eu vou deixar para comer eles no jantar um pouco mais tarde acompanhado desse belo vinho que acompanha muito bem um bom macarrão, não é mesmo? E de sobremesa eu vou comer esse prestígio low carb que está aparecendo na sua tela aqui agora. Ele ficou muito bom, foi a última receita que eu fiz aqui para o canal. Você também pode se inscrever naquele tanquinho que está no canto da tela para não perder mais nenhum dos nossos vídeos que saem todas as quartas-feiras. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!